Oi, bom dia, sou Noriê, tudo bem com vocês? Hoje gostaria de aprender esta nova kanji que é onna, que significa mulher. Já que aprendemos o homem, agora vamos aprender o mulher, mulher, onna. Este kanji não é conjunto de kanji, mas é a forma de vocês aprender como escreve, é muito simples, muito fácil. Aprendi dessa forma como escreve, né? Hiragana ku, kan takana no ichi, kunoichi, 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 eu aprendi dessa forma, kunoichi. A outra coisa interessante também, se, assim, novela antiga daquele samurai, fala kunoichi, significa ninja, mulher, a ninja. Ou ninja, o homem também fala ninja, a mulher também fala ninja, né? Ninja, feminina, nós falamos kunoichi. Interessante, né? Agora vamos para a leitura desse kanji. O onyomi, que seria leitura chinês. O onyomi, que seria onna, o me. Legal, né? Então vamos fazer algumas palavras usando kanji hoje. O na. Esse é o igualzinho do onyomi, né? Jo. Shi. Esse, não sei se vocês lembram aquele jo. O que é aquele que nós estudamos foi esse, né? Tanji. Esse, nós lemos jo. Shi. Esse é tanji. E, interessante, né? É igualzinho aqui. Se vocês escreverem hiragana, o noji hiragana, aqui seria, este, né? Onna. No. Ko. Onnanoko. Otokonoko. No etanji, né? Seria otokonoko. 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 Esse é uma coisa muito interessante. Bem, o onnanoko seria menina. E, tirando esse, né? Ser jo. Shi. Seria sexo feminina. Mulher. Então, naqueles papéis para vocês preencher, geralmente está escrito assim, né? Os seibetsu, né? Seibetsu. Que seria sexo, né? Está escrito. Otokonoko. Onnanoko é assim. Geralmente, naqueles papéis para vocês preencher, né? Está escrito. Sexo. Seibetsu, que significa o sexo. Está escrito. Se é masculino ou feminino. Se você for homem, é só fazer assim. Se for mulher, é só fazer assim. E também, no tolete também está escrito assim, né? Se é homem ou mulher. Então, agora vocês sabem. Quando vir aqui no Japão, se tiver escrito assim, é homem. Mulher. Para não confundir com a entrada do tolete, o banheiro, né? Só que geralmente dá para saber. Porque tá azul. É homem, né? Mulher tá vermelha, né? Então, este, né? Onnan. Então, é isso, né? Nuriê. Tudo bem. Eu já sei que esse é onyomi, nho, ou nho, ou jô. Mas, esse kunyomi, onnan, e esse me, nunca vi. Então, vou fazer outro kanji. Olha, o onyomi é quando junta dois kanji. Geralmente, né? 90%. Agora, o kanji que eu vou mostrar para vocês, vai ser muito especial, porque ele é conjunto de kanji. Mas, nós usamos esse kunyomi, me. Que seria esse, né? Megami. Megami. Le, me, ga, mi. Esse também, já é, esse daqui é kunyomi, e esse também é kunyomi. Significa deusa. Deus. Esse é deus, mulher. Então, deus, feminina. Então, seria deusa, né? Megami. Megami. Bem, quem gosta de mangá, já deve ter ouvido essa palavra. Megami. Ou Megami-sama, né? Megami-sama. Tá bom? Então, é isso, né? Então, vamos fazer mais uma vez, de cima para baixo. Este é o kanji de hoje, que significa mulher. O onyomi é nho. Nho. Jo. O kunyomi seria o na o me. O kanji desse, a leitura é megami. 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 Sama-on. Pode escrever sama, né? Que significa deusa. Ou outra, é esse, né? Jo. O. Chi. Mulher. Sexo feminina. Ou onanoko. Que seria menina. Tá bom assim? Tomara que vocês gostem. Muito obrigada. E bom dia pra vocês. Tchau. 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 Tchau.